A gente se entendeu, nos entendemos como engenheiros, começamos a trabalhar pela nossa cidade. Saímos daqui só para se formar, nos formar engenheiros e voltar para trabalhar pela nossa cidade. E aqui nesse bairro, na administração do prefeito Helio Queiroz, eu como secretário de obra daquela época e o Fábio Gentil como meu adjunto, nós já começamos a trabalhar por esse bairro aqui. Era um bairro que vivia totalmente isolado. Fizemos naquela época com o saudoso mestre de obra marinheiro, a ponte de concreto, que foi quem deu acesso para essa localidade aqui que vivia totalmente isolado. E de lá para cá a gente fez calçamentos, fizemos essas subidas e nunca mais foi feito nada aqui na comunidade. Foi preciso que Deus nos botasse de volta na frente dos trabalhos da prefeitura e da secretária de obra para que a gente voltasse os olhos para essa comunidade novamente. Então, essa aqui é um sonho realizado, é um sonho realizado da comunidade, é um sonho realizado, promessa do prefeito Fábio Gentil, entregando essa praça com todos os equipamentos para toda a comunidade. Faça um bom uso, não deixe com que os vândalos estraguem. Faça com que os gastos que se façam com a manutenção, a gente possa investir em novas obras. Faça com que os vândalos se desejam com que os vândalos estraguem. Obrigado.